Então, gente, hoje vai ser um pouco de polêmico e olha, tipo, nunca aparece tanta gente no meu canal. A tela tá cheia hoje. Então eu vou apresentar primeiro, né? Primeiro tem o Igor. Tem mais um participando do vídeo que tá bravo. Não tá participando do vídeo. Não tá aparecendo. Olha, temos mais um. O Igor. Agora tá cheio. Que é o filho do Wally. E a Tasha ela é russa. E essa é um casal, né? Isso é uma mistura de Brasil com Rússia. Se fosse uma música do El Tchan, seria esse o tema. Se você quiser casar com uma russa, a mistura vai ser assim, bonitinha. E eu sou sissi chinesa e esse é meu marido, ele é brasileiro também. Só que ainda não saiu um nenenzinho. Mostraram pra vocês. Então, Wally, você já foi pra Rússia, né? Já, já fui pra Rússia. E aquele carinha que tá lá atrás, você já foi pra Rússia. Daquele tamanho já tem muito quilômetro rodado. A gente foi no ano passado. E uma coisa que era muito engraçada, pelo menos pra mim, é que aqui em São Paulo, quando faz, sei lá, 16 graus, todo mundo usa todas as roupas de frio possíveis. Nossa, também acho. Tipo, eu tava usando uma blusa leve e aí aqui o pessoal já usa, tipo, blusa de neve. É. É, porque não faz tanto frio. Então quando faz, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. E tem outra coisa também, que lá tava, sei lá, 11 graus na rua, e 11 graus aqui é muito frio. E eu tava, tipo, com uma blusa super fina, falando, nossa, eu não tô sentindo esse frio todo. Aí eu pensei, ou os termômetros daqui tão quebrados, pra galera sentir que essa temperatura é o calor, ou não, é o clima mesmo que é diferente. Porque lá é mais seco. Então a gente não sente o frio úmido daqui, que é muito pior. Sim, sim. Não, eu sofro muito mais do que lá na Rússia. Sério? Sério. Mas você passa frio aqui? Passo. Nossa. Quando faz frio, que não tem como se esconder do frio. Então dentro de casa você usa, pode usar casaco. Lá não. Entendi. Quando você entrou em casa... Tem calefação, então, não precisa disso. Sim, e aliás, eu vi um programa, tipo, você entra no restaurante e tem que fechar seu casaco, tipo, uma pessoa... É, você vai suar se você quer ficar de casaco. É, se você pode, se você quer suar. É, se você pode. É, e porque tem tudo em aquecedor. Isso. Isso. É, né? Sim, sim. Então é realmente um aquecedorzão que tem no lugar. E a Dacia estranhou muito aqui no Brasil que quando tá calor, a gente esquece de depender do calor com o quê? Com ar-condicionado. Ah. Então, tipo, ela vai com roupas finas pro trabalho e chega lá, o escritório tá 17 graus. Meu Deus, eu fugi do frio pra vir aqui. Isso é interessante. O russo não gosta de frio, igual o brasileiro não gosta de calor. Então, o russo se protege do frio, de todos os jeitos possíveis, igual o brasileiro se protege do calor. O Olly falou que foi pra Rússia, foi pra conhecer a família do Dacia, não foi? Foi pra apresentar o Igor lá pra... Não, na verdade eles conheceram o Igor vindo pra cá, pro Brasil. Aí depois eu fui pra lá pra conhecer a família. Tanto que isso é uma história muito interessante, porque vocês conheciam aqui no Brasil, né? A gente se conheceu aqui no Brasil e eu não conhecia a família dela quando a gente já foi morar junto. Quando ela engravidou do Igor, eu não tinha conhecido o meu sonho e a minha sogra ainda. E eu pensei, meu Deus, eu tive que fazer um trabalho diplomático. Porque o nome do meu ídolo, do Igor, é Igor por conta do pai dela. Porque o pai dela se chama Igor também. Então, preciosa... Aliás, Igor é um nome bastante comum, né? Isso, é um nome bem típico. Igor é bem típico na Rússia. É, Igor é um nome russo. É um dos nomes mais antigos. É igual chegar na China e falar Li. Li é o nome... Onshen. Ah, e outra. Uma coisa que é legal é que todo nome na Rússia tem um apelido. Então, na verdade, se você se chama de um determinado nome... Menos Igor. Menos Igor. Igor é Igor. Igor é Igor. Ah, ele tá falando. É isso aí. Mas todos os outros nomes têm um apelido. Então, por exemplo, a Dasha, na verdade, o nome dela é Daria. Só que ninguém chama ela de Daria. Todo mundo chama ela de Dasha. Meu pai, quando ele tá bravo comigo... Chama de Daria. É, então... Aí eu fico bem assustada. É, alguém chama de Daria. Olha quem que chegou aí. Tem uma criança perto do tripé, por isso a gente tá mais atento. Então, agora... Vamos aprender umas palavras em russo? Vamos? Vai? É, temos uma oportunidade. É, não é todo dia. Tá, vamos lá assim. Eu falo uma palavra, eu falo em chinês e falo em russo. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Então, vamos lá. Oi. Ni hao. Priveto. Priveto? Priveto. 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 Sem A no final. Priveto. 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 Obrigado. Xie xie. Spasiba. 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 E qual seu nome? Me chama. Como você chama? Como você chama? Como você chama? Não. Como? Como? Como você chama? Chibé. Zabuto. Zabuto. Isso. Ah, saiu. Agora junta tudo. Como que é em chinês? Em chinês pode ser o mais curto. Tipo, você chama o quê? Ni jiao. Chama? Ni. Ni jiao. Chama? Chama? Isso. Ni jiao. Chama? Muito bem. Nossa, a pronúncia dela é muito boa, né? Tá, com entonação. Ni jiao, né? Ni jiao. Ni jiao. Ni jiao. Xama. Ni jiao. Chama. Olha que interessante. Tem duas pessoas aqui que falam português há mais ou menos o mesmo tempo, né? Sim. Você tem uns cinco anos mais ou menos de português. Eu também. A Dasha também. E são idiomas muito diferentes do português, né? O russo e o chinês. Como é que foi aprender português, assim, pra vocês? Ah, pra mim foi difícil. Especialmente com ejecução verbal. No russo tem? Muda o verbo? Muda tudo, na verdade. Então, a gramática é bem complicada. Ah, então é parecido com português. Gramática. Não. Então, é outro sistema, mas também é complicado. Também é complicado. Mas em mandarim é totalmente diferente a outro sistema, né? Porque usa ideograma, a pronúncia é diferente. Então, é duas línguas totalmente diferentes. No russo também usa letras latinas? Usa A, B, C, D. Usa A, B, C, D, não. Mas é cirílico. O alfabeto nosso é diferente. Não é tão diferente como o chinês. Mas um brasileiro vai pegar um livro em russo e não vai conseguir entender nenhum. Vai achar que são símbolos. Mas é um pouco mais fácil do que chinês. Porque a cada letra latina, o alfabeto latim, tem um símbolo igual, né, do alfabeto russo. O que muda é só o desenho. Ah, tá. Então, existe o A russo, existe o B russo, existe o C russo. Ah, entendi. Aí, o Oli voltou. O Oli, como tá o seu russo? Onde está o Oli? Ah, um pós-dravilháris noragdênia a gente já arranha, já. O que você acabou de falar? Pós-dravilháris noragdênia, parabéns pra você. História boa também, porque uma vez uma pessoa do meu trabalho, tipo, ficou sabendo que eu morava com uma pessoa russa. E você, ah, você sabe falar russo? Eu falei, ah, um pós-dravilháris noragdênia. Aí a pessoa, ah, parabéns pra você. Eu fiquei todo, é. Entendeu. Ficou aprendendo três meses pra uma pessoa falar, ah. Eu falei, mas que raiva. E agora eu tô lutando muito a aprender outras palavras, outros cumprimentos, pra que eu consiga trocar mais ideias em russo. Pois é, né? Com seus sogros, né? E você? Como é que é pra você? Ah, um ojunishanri kaila. Ojunishanri kaila. Feliz aniversário. Ah, esse é o feliz aniversário? Como é que é o ano? Hoje é o seu aniversário? Não. Ah, mas é que ele ensinou a falar... Feliz aniversário em russo, que é pós-dravilháris noragdênia. E ele me falou em chinês. Entendi. E como é que é o chinês? Meu chinês, assim, tá 100%. Eu posso ir pra lá, ir pra todos os lugares. Olha só que uma cura, a gente tá no critério agora. Momentos de tensão aqui no estúdio. O que foi mais difícil, assim, pra vocês aprenderem em português? Ah, em português? Português. O que é o mais difícil de português? An. O an. An. João. Ah, Ana. João. Ah, tá, o som na... o a com tio. Tipo, se você falar pão quentinho de manhã cedinho... É, pra mim é mais fácil falar pau do que pão. Não é, não. E pra você? Pra mim foi tudo. Foi ele, né? O R. É, R, R. Ah, no meu caso o R. É, mas agora a pessoa fala que já tem metade. Quando eu falo metade, já consigo falar R, mas outra metade ainda é L. Em russo tem R. Ah, isso não era o problema. Mais um som que era difícil é a diferença entre O e O. O, O. Tipo, tem dois Os. Tipo, vô e vó. Isso foi difícil. Ah, nossa, esse eu nunca sei. Esse vô. Então... E outro que é teto e teto. Teto e teto? Teto e teto. Ah, dedo. Teto e teto. Não, foi difícil pra você acostumar com comida brasileira? Foi, foi. Então, comida chinesa porque é muito mais, assim, tem muitos legumes, não tem tanto carne igual aqui e, sei lá, tem muito doce que eu não gosto de doce. E antes de vir pra cá eu nunca comi queijo, então... Você nunca comi queijo? Não. Olha só. Porque na China... O que que é isso? É que queijo aqui é uma coisa muito comum, né? Eu acho que... Eu achava que em todo mundo. É, no mundo. Não, na China, tipo, porque lá tem muita gente. É que tem que pensar que onde tem vaca tem queijo, certo? Lá tem poucos. Faz sentido isso. E aí lá tem muita gente pra pouca terra. E aí não tem muita vaca. Por isso que não comem tanto carne, né? É, porque a vaca precisa muito espaço, né? Porco não precisa muito espaço, né? Não consome leite de porco. E não existe queijo de porco. Ou existe? Existe? Você que tá assistindo, existe queijo de porco? É uma delícia. Então, leite... Porco não tem leite? Deve ter, né? Tem, é uma delícia. Mas por que não tem leite de porco? Porque não deve ser um leite saudável. Talvez ele não produz muito leite. É, é só uma pergunta pra quem sabe responder e responder. Você é agrônomo que tá assistindo a gente. Você é agrônomo? Por que não se estilete de porco? É pecuarista, né? É pecuarista. E a Rússia? Qual foi difícil você tá comendo aqui? Não, não foi difícil. Eu sinto falta de algumas coisas de lá, que são muito típicos. Mas assim... Sopa de peterrapa? Não, é fácil de fazer, na verdade. Ah, porque aqui tem peterrapa, é verdade. Lá na China não tem peterrapa. Não tem peterrapa? Não. Olha só. Então você não sente falta. Eu não sinto falta de peterrapa. Peterrapa. Paterrapa. Paterrapa. Sim, dá pra entender. Paterrapa. Mas, por exemplo, aqui a Cici não consegue ficar muito tempo sem ir num restaurante chinês. Porque, sei lá, rola uma saudade da comida chinesa bem forte. É, e porque temperas pra você comprar tudo em casa e fazer em casa é complicado. Eu acho que é porque comida chinesa é bem específica. A Rússia, por ser um país muito grande, a gente absorveu um monte de comidas dos países diferentes, regiões diferentes. Mas internacional, né? É. Menos conservado. Então eu posso me virar aqui no Brasil, usando ingredientes daqui, e inventar uma coisa que é parecida com comida russa. Então agora os homens vão cuidar do bebê e vamos conversar. Vamos. Então, você sabe na China, não sei, você sabe sobre o esporte da China? Algum. O esporte? Eu não sou muito pessoa de esporte. Nem eu. Então, a única coisa que eu sei é que nas Olimpíadas, os chineses sempre são os concorrentes mais fortes dos russos. Ah, verdade, né? Mas russos sempre é primeiro, né? Não sempre, a gente concorre bem. E os Estados Unidos? Estados Unidos. Ultimamente, sim, eles estão ficando muito bons. Você conhece qual esporte típico é sobre a China? Kipong. Hmm, ping pong. Ping pong em mandarim é muito parecido com ping pong, mas é ping pong. Ping pong? É, ping pong. Ping pong. É, ping pong é ping pong. E isso é muito popular na Rússia. É. Ah, é? Muito. Meus pais até compraram uma mesa de ping pong. Sério? É. Eles jogam quase todo dia. Ah, igual o chinês. E eu não sei jogar ping pong. Nem eu, eu sempre perco. E vocês, na Rússia, tem algum típico esporte? Esporte típico? Você... Agora o Brasil vai rir, né? Mas é futebol. Isso aqui a gente é muito ruim. Mas é, é, é. Mas, mesmo assim, a gente ama de paixão. Ah, é? Joga muito, tipo, na escola. Sim. Joga muito. Joga bastante. Mas não tem um especial que não, tipo, não tem aqui no Brasil? Rock? O que que é rock? Rock? Como que eu ia falar? Rock é gelo e tem um destino. É que eu não sei. Você sabe o que que é rock, então. Não. Agora ferrou. O que é rock? Espeito em chinês. Então, imagina um campo de futebol, só que em... Com gelo? Com gelo. O que ele falou. É. Não tem grama, tem só gelo. E as pessoas têm bola, igual ao futebol. Ah, e aí ele usa aquele sapato especial e usa aquele pau. E usa aquele pau, sim. E a bola é tipo um tênis, ou não? Na verdade, não é bola. Na verdade, é uma bola, tipo, um... Deschapada. Não é bola. Não é. Eu não sei como chama isso em português. É um disco. Um disco? É, seria mais um disco, assim. Tipo, não é bola. Porque ele tem que deslizar, né, no gelo. Ah! Ah, entendi. Agora vamos falar bebida, mas... Você sabe as mulheres não bebem. Você sabe que as mulheres não bebem. É, as mulheres não bebem. Ah, não, não. Na China. Na China? É. Tem mulher que bebe, só que é pouco. É, geralmente as mulheres não bebem. É. Nenhum tipo de álcool. Nem cerveja. É até meio estranho, assim, pro brasileiro. Porque você vai num almoço, num jantar. Todos os homens pedem uma cervejinha, uma bebida. E as mulheres, nenhuma, bebe nada, assim. Só o chá ou a água. Agora, o que é isso? Vógica! O que a gente vai falar? De bebida, ó, e não é estranho, viu? Quando a gente comprou, já tinha pouquinho, assim, já. A gente não bebeu. Porque na China, as mulheres, homens, não bebem. Então, por isso eu ia chamar os homens, pra falar sobre as bebidas da China. Mússia não é assim. Não. Não, não. Mússia mulher bebe também. Mússia bebeu muito? Não, se for muito, aí já é problema. Como em qualquer lugar do mundo. É, tipo, 40 graus, né? É. Não. Mas o bebê. Igual a água. É, socialmente, isso é na mão. Ah, nem é nada estranho. É, um almoço, um jantar. Eu acho que igual o Brasil. Eu acho que tá numa mesa mulher e homem, vai todo mundo beber e tranquilo. É, eu acho um pouquinho mais do que o Brasil, assim, o tanto que bebe, acho que é. Tipo, porque é nível mais alto também. Isso no geral. É, em geral. O geral, ah, tá. A parte de problema, essa é outra história, assim. Não, que por exemplo, uma coisa que eu achei interessante. Você tá bebendo a vodka, a vodka é o que você tá bebendo. Só que, que nem a gente, assim, ah, você tá bebendo muito, bebe um pouco de água entre as suas bebidas, pra você não passar mal e tudo mais. Então, você tá bebendo vodka, pra não ficar muito louco, bebe uma cerveja, porque a cerveja vai te hidratar. Mas isso misturar não vai fazer pior? Faz. Então, é, isso é uma filosofia do óleo que só funciona com ele. Bem específica. Entendi. E a China, você que já foi pra China? Ah, na China é um pouco diferente. As mulheres geralmente não bebem. Hum. Né? Mas qual álcool? Qual que é a bebida chinesa tradicional? A bebida chinesa famosa é o baijiu. Baijiu. Aliás, ele, é, porque tá álcool de presente para os sogros, é muito comum na China, então, primeira vez ele foi pra minha casa e já levou, tipo, porque eu avisei ele. Deu um toque, né? Avisou não, ela me levou no mercado e me pôs. Comprei isso. Comprei isso. É. É, porque eu sei, né, você vai comprar, sei lá, de quê? Rui. Mas eu podia ter comprado que nem eu, porque eu não sabia ler direito, então, ela foi lá, me indica. Eu comprei pro meu sogro um kit de cachaças brasileiras, então tinha, sei lá, várias cachaças dentro de um kit, ele gostou muito. Ah, é? É, eu também comprei cachaça. Comprou cachaça? Nossa, eu comprei, ele tomou, fez assim. Ele fez assim. Cadê meu baijiu? Cadê meu baijiu? Mais ou menos isso. Mas por que? O baijiu, ele é docinho? Não, o baijiu é muito mais forte, tipo, 56 graus. É uma bebida, é um fermentado de trigo. De vários trigos. Vários cereais diferentes. Vários cereais, só que ele tem um cheiro para meus pais, que eles bebem baijiu, é muito cheiroso. Ah. Aí pro meu pai, ele falou que o... Cachaça. Cachaça, ele é forte, só que não tem cheiro nenhum. Tipo, parece uma água com álcool. Olha só. Então, do jeito que a gente chama aqui no Brasil, água ardente, né? É. É a água que passarinho não bebe. Nossa, pra gente, pro russo, né, a cachaça é muito saborosa. Tem aquele gostinho de cana. E vodka, pelo contrário, não tem nada. A vodka é pra deixar doidão. É. Aliás, gente, é um segredo. O russo não bebe vodka por causa de gosto dele. Ah, é? É só pra se esquentar. Ninguém bebe de biquinho vodka. Tem a dose, pá, manda a vodka inteira. Ah, é? Não deixa vodka na boca. É, não é, tipo, só uma pouquinho. Você não sente, você não pode deixar vodka na boca. Meu, botou, é pra ir pra ir direto pra dentro. Tanto que quando eu conheci... Não dá pra dar um bolinho de vodka. Quando eu conheci a Dasha, eu sempre... Ah, dá, mas eu meio que, tipo, engolindo, né? Não é pra... Quando eu conheci a Dasha, que eu fui na casa dela, ela foi oferecer uma vodka pra galera. Só que, tipo, ela trouxe num copo, um grandinho assim, que era pra todo mundo experimentar uma vodka. Só que, tipo, eu olhei e falei assim, ah, deve ser um copinho pra cada um, né? É, eu tinha pouco, né? Aí eu peguei e eu mandei o copo inteiro, pá, de uma vez. E ela fez uma cara, não! Aí eu falei, é, eu fiquei com o negócio na boca. E ela, engole, 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 engole. E o negócio queimando, eu... E foi assim que a gente se apaixonou. Mentira. É, o Bajou, o Bajou era assim. Começava uma refeição, já vinha o pai da CC com o Bajouzinho, um copinho e colocava um copo. É, e sempre é assim, por exemplo, tem quantos homens? Ah, se você não bebe, geralmente o homem bebe. Aí coloca copos juntos, né? Aí tem que medir, tem que ser tudo igual. Ah, falou que sacanagem, né? É, exatamente a mesma quantidade. É, tipo, se todo mundo ou não pode sentir, tem que ser tudo igual. Aí espalha. Uma coisa interessante do Bajou é que no brinde, por exemplo, quando você vai brindar, vamos fazer em câmera lenta pra, né, pras pessoas entenderem. Geralmente a pessoa que é mais nova, ela vai abaixar o copo. Ah, você é mais velha. É, no caso eu sou mais velho. Então tem que abaixar bem, a gente vai brindar as coisas. Eu não sou tão velha assim. Mas geralmente a pessoa mais nova vai baixar o copo em sinal de respeito. E aí, uma coisa interessante que acontece é que quando tem umas pessoas meio que da mesma idade e um quer demonstrar respeito pelo outro, fica aquela dança maluca. Fica aquela competição de chega e aí a pessoa vai baixando, vai baixando. Então é uma coisa que acontece no brinde na China, muito doido. Não, eu tinha respeito. Não, não, eu tinha respeito. Não, eu tinha respeito muito. Mas então, brasileiro que toma um cafezinho depois do almoço, sente um pouco de falta do café lá na China. Engraçado, é? Na Rússia, a Dasha falou que toma bastante chá, mas e o café também? Não, o café também. Só que a gente ainda prefere chá. Mas você encontra bastante cafeteria já na Rússia. Muita, mas isso é uma coisa muito nova também. Ah, é. Na China também. Você estava falando antes que tem o café Pelé lá? Tem. Eu conheci o Pelé pelo comercial do café. Café Pelé? Será que é do Pelé? É, é do Pelé. Ele aparece no comercial, pegando, faz... Falando russo, fluentemente. Pus-drabliar as esnuras dele. É, ele é bem dublado. Nossa, eu acho que vai entrar na China já já. Ah, é? Já que está na Rússia, já? É? Calma, foi muita coisa juntando. Não, eu falo que o café Pelé vai entrar na China logo, logo. Bom, eu acho que faz 30 anos que ele entrou na Rússia. Daqui a pouquinho o Chino chegou na China. Não chega tão cedo. Então, tá bom. Hoje a gente fala para caramba. Mas é muito bom, né? Tipo, muito rolou um bolâmico. E porque tem mais gente também. Dois casais, o Brasil, tipo Rússia, China. É uma bagunça. Mas espero que você gostou desse vídeo. Não esqueça de dar like. E então o canal do Boli, porque tem um canal... Temos um canal de família. É, e tem o Igor. É muito engraçado, o Rússia, porque eu posso... É, o Oli é poliglota. Então você entra no canal dele e vai aprender várias línguas. É realmente... Vale a pena. É, vale a pena. Vou deixar aqui na descrição também. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.